Estamos de volta, meio dia 59 na capital paraense. Chegou aquele momento da gente conferir os destaques do esporte e cultura de hoje com ele. Felipe Campos, boa tarde pra ti. Boa tarde, Elta, pra você. Boa tarde também a todos que nos assistem. Olha, hoje Black Friday é o assunto do momento, mas como a gente viu na primeira reportagem do JC1, você não pode cair em cilada. E é basicamente isso que Remy e Paissandu estão se planejando para o ano que vem. Mercados de contratação agitados e as duas equipes precisam se preparar, se planejar para que o ano que vem seja apenas de conquistas, sem essas cascas de banana. Além disso, nós vamos falar sobre mais uma rodada do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada, jogo de volta das quartas de final. Estamos bem pertinho já da grande decisão e, é claro, a gente vai conferir todos os jogos. Além do mais, vamos falar sobre um paraense que está sendo destaque no para-atletismo. Esses são os destaques do esporte e cultura que começa daqui a pouquinho, bem colado com o JC1. Felipe, estou sabendo que você vai nos deixar, mas é por um bom motivo, crescimento profissional, e eu queria te agradecer todo esse período que você participou com a gente aqui no JC1 e dizer para os nossos telespectadores também que você está nos deixando, mas está indo para algo maior, para um crescimento, e a gente deseja muito sucesso, muita boa sorte nessa nova caminhada. Eu que agradeço, Jelton, não só você, mas todo o pessoal da cultura, desde porteiro, cinegrafista, pessoal do esporte, rádio, TV, enfim, se eu falar mais um pouquinho aqui eu vou me emocionar, então segue aí com o jornal que daqui a pouquinho tem o esporte e cultura. Obrigada, Felipe, voa alto, a gente está contigo, viu?